Por que é tão difícil perdoar as pessoas? Olá, Ser de Luz! Olá, alma bonita! Que honra estar conectada com você nesse exato momento. Então, esteja você onde estiver, esse é o nosso momento de conexão, de evolução e de transformação. Então, como tem muita gente nova chegando aqui no canal, já se inscreva, já deixe seu like de gratidão e compartilhe com outros seres de luz. Para quem não me conhece, eu sou Thaís Galácio, sou mentora de inteligência emocional e bem-estar. E hoje a gente vai falar do desafio do perdão. Então, olha só, você já esteve em alguma situação onde você se sentiu com uma imensa dificuldade de perdoar alguém ou de perdoar você mesmo? Não se sinta sozinho, tá? Porque é um dos atos mais desafiadores do ser humano. Como as crenças, elas acabam regendo os nossos comportamentos, esse conceito que a sociedade tem de que perdoar é algo desafiador, é real, né? Isso porque somos, desde pequenininhos, a gente aprende que o perdão é uma forma de fraqueza, não de libertação. Então, ninguém te ensina que perdoar não significa concordar com aquilo que a pessoa fez ou aprovar o comportamento negativo e impróprio que essa pessoa tenha feito com você ou que você tenha feito com a pessoa. Mas, quando você perdoa, você abre mão do julgamento. Você se liberta daquele sentimento que fica dentro de você, te conectando energeticamente com essa pessoa, né? Tem algumas passagens do livro e do filme que eu vou indicar para vocês, que é a cabana, onde Deus basicamente diz o seguinte, tanto no livro quanto no filme, o perdão existe, em primeiro lugar, para aquele que perdoa e para libertá-lo de algo que vai destruí-lo, que vai acabar com a sua alegria, acabar com a sua capacidade de amar integralmente, abertamente. Então, é muito legal porque eu acho que toda vez que você não perdoa alguém, essa energia fica presa em você, não fica presa nessa pessoa. Tem outra frase que eu gosto bastante, que é assim, todas as vezes que você perdoa, o universo muda, porque você está ressignificando algo que está dentro de você, que está te prendendo e te ligando a essa pessoa, e quando você solta essa mochila pesada, esse peso que está dentro de você, essa mágoa, né? Tanto de algo que alguém te fez ou que você fez e se sente culpado, é como se você se libertasse de algo, emitindo uma outra nova vibração para o universo. E tem outra frase que eu gosto muito, que é o seguinte, que perdoar não quer dizer esquecer, perdoar é soltar a garganta do outro. Então, é muito legal isso, né? Que reforça que o perdão nos liberta desse peso do julgamento. Todos somos seres humanos, todos erramos, né? Então, já é bíblico, que atire a primeira pedra, quem nunca errou, né? E não é nossa função, por mais que a gente, que doa esse processo de perdoar, o não perdão, gente, ele deixa a gente ainda pior, né? Porque ele corrói, ele paralisa, você vai guardando esse rancor, essa mágoa, essa energia dentro de você, que só vai piorando. E muita gente, que eu atendo em mentoria, que tem algum desafio com a saúde, quando a gente trabalha os centros energéticos, e normalmente essa pessoa tem algo a perdoar, alguém ou ela mesma. Quando a gente faz esse trabalho de ressignificação, e ela realmente perdoa, verdadeiramente, essa doença, ela começa a desaparecer. Não que em todos os casos, sejam isso, exatamente o perdão, mas eu atendi muita gente com desafio com a saúde, que quando a gente fez esse trabalho de ressignificação e curamos os centros energéticos, onde tinha uma mágoa muito grande, de anos, ela melhorou da saúde. Então é incrível, né? E por isso que eu falo que perdoar é um alívio. A gente tira um peso das costas, né? E é um ato de amor. Primeiro com a gente, depois com o outro, quando você perdoa. A gente às vezes fica anos remoendo, 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 guardando uma mágoa, e os anos vão passando e a gente acaba começando a sentir o peso dessa mágoa. Ou através de dores, ou até uma doença. Então, como tudo na vida, o perdão, ele é um exercício diário. E uma forma muito eficiente de perdoar, gente, agora vou falar pra vocês que eu tenho usado todos os dias na minha vida é fazer o Ho'oponopono diariamente, ao acordar e antes de dormir, tá? Então você pode fazer uma oração também, ah, Thais, eu tenho uma oração de preferência. Pode fazer uma oração mentalizando essa pessoa que você quer verdadeiramente perdoar, ou pra você mesmo, mentalizando você. Quando você direciona isso, a intenção que você manda pra essa pessoa, né? E aí você repete diariamente a sua oração, ou o Ho'oponopono, que é o que eu gosto muito e dá muito resultado. No canal eu tenho, tanto aqui no YouTube quanto no Spotify, eu tenho o Ho'oponopono, que é 108 vezes, ou você faz o Ho'oponopono. Eu tenho vários, gente. Eu tenho o Ho'oponopono pra, acho que por perdão, eu tenho o Ho'oponopono pra emagrecer, eu tenho vários. Então entre lá, vê qual que você se conecta mais e qual que você tá precisando e faça. Vale muito a pena. E é uma limpeza energética poderosa, né? Porque você se liberta e liberta a pessoa dessa ligação. Vou dar uma experiência minha, tá? Hoje pra vocês, eu não vou falar de nenhuma mentoria. Então, quando eu comecei a fazer o Ho'oponopono pra uma pessoa que eu ainda sentia que tinha um desafio, que toda vez que essa pessoa me vinha na cabeça ou eu encontrava essa pessoa, eu não sentia raiva, porque a palavra não era raiva, mas eu sentia um incômodo. Então eu sabia que tinha alguma coisa que deveria ser feito. o porquê que eu tinha essa raiva ainda dessa pessoa ou enfim. E aí eu comecei a fazer o Ho'oponopono. E eu vou contar uma coisa pra vocês. Em dois meses, direcionando o Ho'oponopono pra essa pessoa, todas as... Primeiro que essa pessoa não aparece mais na minha cabeça. Ela não vem mais. Olha que incrível. E segundo, quando eu encontro essa pessoa que é super difícil, eu não sinto nada. É como se tirasse, assim, tirou com a mão essa energia, isso que tava aprendendo, sabe? Então, se você tem alguém que você quer tirar da sua mente, um ex, um relacionamento passado que você ainda não consegue se desconectar, onde teve muita mágoa, alguém da sua família ou algum amigo, enfim, alguma coisa que você passou por uma situação onde você ainda se sente, eu não perdoei essa pessoa verdadeiramente, ou eu fiz alguma coisa pra alguém e eu não me perdoei, faça. Gente, depois deixa aqui nos comentários, é incrível. Eu juro, parece que você tira assim com a mão, de verdade. Tudo que eu falo aqui, eu faço, porque senão não tem porquê eu vir aqui e falar, olha, falaram que... Então, é incrível e todas as pessoas que passam em mentoria comigo, que fazem o exercício do ponopono, também falam, mudou a minha vida, foi uma coisa incrível. Se eu falasse assim pra você hoje, Ser de Luz, tem alguém que você precisa perdoar? Tem alguém... Ou você precisa se perdoar? E começa a fazer o ponopono hoje, vamos fazer um pacto? Deixa aqui nos comentários quem vai começar a fazer o ponopono hoje pra se libertar desse peso do perdão ou pra você que tá do dói, que não tá muito bem, com a sua saúde muito boa, que tal fazer o ponopono pra você mesmo, né? Quem sabe tem alguma coisa que nem você nem percebe, não é consciente, é inconscientemente. Alguém que você fala, ah, eu acho que eu já perdoei essa pessoa, mas lá no fundo você ainda não se libertou, você ainda não tirou a mão da garganta dessa pessoa, que na verdade tá na sua, não tá na dela, né? Porque quando você não perdoa alguém, tá em você, isso não está na pessoa, a pessoa nem está sentindo nada. E vamos fazer uma cocriação aqui juntos hoje pra gente terminar esse tema lindo, né? Que é o perdão, que é essa libra... Perdão, pra mim, gente, tá muito associado com a palavra libertação. E libertação tá muito associado pra mim com a palavra leve, leveza, que é a minha palavra preferida. Então vamos lá, universo, como que eu posso soltar essa mágoa, esse perdão de dentro do meu peito com total facilidade hoje e me libertar de vez? A forma mais fácil, leve. Fique na pergunta, não busque a resposta. Só deixa aqui nos comentários, se tá feito, se tá feito, se tá feito. Ser de Luz, gratidão infinita pela sua conexão e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.